Houve uma mudança de alinhamento e, portanto, que era suposto ajudar-nos a entrevistar. Não era arquitetura do Silvarias, mas os acasos têm coisas interessantes também. O nosso modelo é... Nós, eu e o Frederico, conduzimos as entrevistas, mas com a ajuda do entrevistado anterior. Obrigado, Sr. Presidente. Nós convidámos a falar um pouco e sei que vemos que traz este documento. E penso que o seu papel aqui também fala um pouco da ligação entre a Associação Baixo Sindicato, as associações das órgãos arquitetas, com a Associação Baixo Sindicato, que chegou a estar no edifício até aí para os bães de São Paulo. E, por isso, nós não só queríamos falar um pouco sobre essa ligação, mas sabemos que o Quintan Francisco de Silvarias tem até a ideia de falar sobre um episódio específico. que é, quer dizer, quando recebi o vosso fenêmena, seguia aquele pensamento do Santo Agostinho, do Palácio da Memória, do Palácio da Memória, do Palácio da Memória. Quando nós queremos ter uma ideia do Palácio da Memória abriu as portas e várias sérias ideias, e a gente diz, tu não, tu sim, tu me entra agora, tu me importe. E, portanto, abria as portas do Palácio da Memória em relação à Associação Baixo dos Artes, que já há muito tempo, trouxe aqui o cartão de sócio. Não estou para mostrar o cartão, mas só para chamar a atenção que aqui quis-se aprovar pelo Ministério do Interior, modelo A, portaria de um de mim, até o livro do cartãozinho estava condicionado pelo Ministério do Interior, que era o da Polícia e da Quinta, etc. Depois, seguindo esta coisa das portas da memória, a minha ideia da Sociedade pelas Artes, enfim, pode ser um bocado livre, pois tudo o que eu vou dizer, é muito pessoal, mas parece-me que saia, portanto. A primeira imagem que eu tenho aqui da Sociedade, eu tinha uns 7 ou 8 anos, e vim aqui com o meu pai, que era comerciante, mas muito interessado nas coisas de arte. Fiquei deslumbrado aqui com o Salão, uma coisa pública que eu tinha visto em casa tão grande, e a minha iniciação no campo da pintura surgiu porque o meu pai, que chegou ao mesmo tempo do meu quadro com o Falcão Tribulso, e disse assim, é extraordinário, é uma chapada de luz. E eu, de 7 ou 8 anos, sei que aquela imagem é uma coisa linda. O senhor conhece a padrão de luz? Não é. Mas, ao mesmo tempo, naquela altura, eu vi uma grande indignação do meu pai, que é muito calmo, mas ficou muito perturbado, que suponho que tinha inaugurado a instalação sonora na Sociedade, e eu tinha um posto, uma canção da Beatriz Costa, o Cuxixo de Anoim, que se faz da capitada, e pipipipipipipipipipipi. e eu era praticamente gravíssimo, no Palácio das Artes, enfim, pois pensando sobre o que seria o mapa mental da cidade, com mil 7 ou 8 anos, vivia aqui na Baixca, e há três pontos que nascem nesse mapa mental. Um era o Jardim Botânico, onde ia passear, que era assim, o Éden na Terra, com os cílios, com os flores. Outro era a cidade das Artes, que tinha um papel importante nesse mapa mental de mil 7 ou 8 anos, até 18 e tal, e depois era o Parque do Ar de Sétima, onde havia um lago, onde havia uma estátua, que me seduzia muito, que era um menino, um cordeiro, um menino, olhar para o cordeiro, estava que desapareceu, sei que está na armazém da Câmara, mas não conseguia. Portanto, estes três pontos. E isso mostrava que, não sei se era como ver, não sei se era como ver, não sei se era como ver, ou seja, republicana, ou seja, mas a verdade é que o mapa mental que ele tem, o BISBOL, no Centro de Rio, tem estes três cenários do Jardim Botânico, era talvez até, suponho que um passeio, um passeio de domingo, devia ser o Jardim Botânico, devia ser aqui, deviam ser exposições, e depois devia ser o Parque do Ar de Sétima. Portanto, esta é a primeira imagem da coisa, a minha vida ficou sempre ligada à sociedade, porque antigamente quando se entrava nos balizados, fizemos uma preparação de desenho, que era a seleção da entrada na escola, era qualquer coisa, às vezes havia os chumontes, chumontes, chumontes. Então, temos que nos preparar aqui, nas aulas que eram lá em baixo na casa, fazíamos, andámos à volta com os oitinhos e com a Conte, e isso, para um miúdo, nessa altura andava o senhor Carmonge, o senhor escreveu muito regido de Chibirinho, e vir para aqui à noite, desenhado com novas pessoas, era muito, era bastante, bem-vindo. O Sano Guerreira, nessa altura, era o professor, mas o meu professor de Carvalho, o senhor Mário Soares, que trabalhou muito na Zona Guerreira, ali na fábrica de Portugal, em Portugal, em Lusitânia, em Lusitânia, onde hoje está Cacho Alves de Póvidos, e que nos encontram históricos. Aquele estado ilustra muito, ou às vezes, assenta, faz assentar muito a grande história. Ele contava uma história, que a mim costuma nessa altura, porque eu tenho feito de uma hora, e fez uma exposição aqui, e foi cá ao Carmonge, que significava que a sociedade tinha uma certa implantação, de uma proximidade, de uma proximidade, com o cumprimento, com a população, era que era um polo cultural, certo? E o Carmonge, a exposição dela, e dizia, o Marcelo Mário Soares, que os olivos segmentais que faziam eram, que é Titinha, muito fino, que é Titinha! e eu disse, que é Titinha, muito fino, só para o olho! Que é a história, esta mudança, que é o trecho que mais velhas que... Nessa altura, íamos sabendo desse tipo de novo, a questão da exposição da Águas Praias, que está aqui daqui, onde está o quadro do Almoço de Troia, a Cíntica, que é um livro que está muito carregado ali em cima. Depois, os episódios são mais ligados com o Sindicato, com o Injeta Arquivo, do Clark, a Cíntica do Final, e, no fundo, nasceu naquela sala da Colalá, depois na sala da Injeta Arquivo, no primeiro da Bidiol. E depois há um... Mas chegou nesta sala, por ai outro? Nesta sala... Naquela sala... Esta, aqui, eu percebi, mas poderia... Nessa altura, mais ou menos, eu estou tentando fazer minhas observações, As observações são suais, não têm conteúdo histórico, mas naquela altura vem-se a fotografia em alguns destas salas, lá em baixo fez-se uma artemática mais inovadora, e aqui eram as salas mais arrugadas, naquela altura se fazia uma caixa de palito, não se recorda, mas os palitos antigamente tinham uma caixa, tinha uma figura que era uma paisagem que era muito, tá bom, quer nos encontrarmos outra vez, eu direcionava a pintura da caixa de palito, que era nesta, que era mais alugada. Há por causa disso no bar, no café, havia aquilo, o cafézinho, que deu muita animação, foi de inovação até em termos de profissões, profissões de férias, de famílias, etc. Depois há um episódio importante, nesta relação do sindicato com a sociedade, o papel histórico que este difícil tem, foi a visita do Salazar, que mostrou desejos do trabalho do Inquérito. O Inquérito foi depender do Ministério das Obras Públicas, no sentido de o sindicato lhe dizer, ou conhecer ao governo, aquilo que seria a arte nacionalista portuguesa, a arquitetura, com base para a ação da cultura oficial, que foi entrou na grande política portuguesa portuguesa, com base para o serviço nacional. O resultado do Inquérito foi, precisamente, o contrário, para encontrar aqui, as manifestações da arquitetura já liam, às vezes, se estava em uma formação de assalariados, uma formação de pequenos proprietários, se é sobre o Berlitz, se é sobre os fichos, se é na Posta Baixa, dada essa na arquitetura da Nazarete. Foi, precisamente, o contrário do que aqui, até que se prestava a homenagem ao Berlitz, o grande mentor do Inquérito, e isso foi, também, para nós, os jovens, uma experiência extraordinária, da Lugue, que eu fiz parte da equipe, uma equipe que se encargaria da Posta Baixa, tanto do Oeste, do Valdo Tejo, da comissão do... Há uma coisa curiosa, uma imagem que sempre posso, presto a alguém que está no prédio, que, quando se fez a distribuição das zonas, ninguém queria ficar com o Pátria. O Pátria, o Pátria, o Pátria, o Pátria, o Pátria, o Pátria, o Pátria... Era muito perto, estava tudo infectado, os patos pratos, etc. Mas eu tido algo com aquele... com aquele solucionamento constante, com os deuses civis, não, não, para ficar com o Pátria, e foi um solucionamento. Foi extraordinário, era uma... Foi extraordinário, que é uma desastraneira, e a nós estarmos com o livro do Arrêndo de Berlitz, era um livro do Arrêndo Atlântico, na grande série do Atlântico, a série do Mediterrâneo, naquilo que foi feito, foi um desenvolvimento, e... que é um livro do Arrêndo Atlântico, ou a Picancera, ou o Centro de Nossa Senhora do Cabo, estava... O... não sei... O pagamento era feito através do fundo do... do fundo do desemprego... Não sei se... E, não sei como, as finanças estavam ligadas... não sei porquê... era que ele tinha presente o esquema financeiro do inquérito, e que, a certa altura, perguntou a um ministro... a Renzi Alivere... o que estava... ou... 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 o que era... ou o que era... ou... quer... que idade é que tinham aqueles... aqueles rapazes que iam... que iam... Que iam gastar no dinheiro... Que iam gastar no dinheiro. Que iam gastar no dinheiro, e lá eles disseram, é lá, 23, 24, 25 anos... e então estava a proporção de nós que ganhássemos 3 pontos... Eu me disse, ah! Isto é muito. Estes conceitos sempre seguem muito bem, tiram 200 escudos que naquela altura dava para comprar a renda da casa. É certo que eu introduzei, porque nós temos que ver as imagens como ver as imagens, um milhão se põe aqui, e nós estávamos todos bem em cima naquela sala, lá em cima. Uns minutos antes apareceu um ministro das obras públicas um pouco apesarado, a cheirado. Ninguém fuma, ninguém fuma agora, só que o Sr. Presidente do Conselho não gosta de fumar. É verdade que, nos anos políticos, a fer, mas estavam as figuras de queira, 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 de queira. É verdade que quando o Sr. Nazário entrou na sala, todos nós encostámos todos à parede, mas a verdade é que houve assim um... Um tremor. Um tremor. Um tremor. Há aqui, prestar homenagem a um arquiteto que eu assumo muitas vezes aqui pela sociedade, que é o Huertas Moura. Sim. Huertas? Huertas. Uma figura extraordinária e que, todos nós, até, se não fosse uma questão de curiosidade, quisermos viver o sol azar. O Huertas disse que não dava a mão de fazer. O Huertas foi a única pessoa que eu conheço que não foi funcionário público a vida inteira, porque só me pusou a assinar um artigo 4 que dizia que repudiava as coisas. Mas, a verdade, se eu não sigo, eu disse, não, eu não sigo isso, e quer me ajudar às vezes, até, notamente, o difícil. Então, na parte, eu discuto tanto, sem só o Huertas Moura. O Salazar mostrou que era uma pessoa inteligente. Quando Pedro lhe disse, olha, não encontraram, não há uma arquitetura emocional, não explicou, e ele, se ou não, entendeu? O Ministro das Obras Públicas, que já desita numa casa de pau, ficou com uma casa de pau ainda maior, e, na verdade, tinha desconto, tinha desconto ao sindicato, porque o sindicato dizia qual era a arquitetura emocional, não dizia, afirmava, que não havia sentido. Um bocado burlado. Eu creio-lhe com aquele, seu humor constante, essa partura de seus hábitos, que lhe fizeram uma pergunta... Ah, os comentários do secretário de Estado, do secretário de Estado, quando havia, por exemplo, as fotografias da Zona Norte, da Abril, etc. É, isso é tudo pedra na escada, isso é tudo pedra na escada. Comentário que o Salazar... Sim, se já temos que concluir, infelizmente, o nosso tempo não há muito. Portanto, só esse aspecto antidótico. A certa altura, o Salazar perguntou se o material que era só para um livro, era só para um livro, ou dois, o Salazar, o Queiro, o Molle... Ele disse, ah, Sr. Presidente, isto é como o Peru. É muito para um e pouco para dois. É uma saudade, nunca se deve ter visto assim, num ambiente... Depois, o Keila acrescentou uma coisa que só poucos perceberam, assim... Sabe, se for um aluno só, tem uma vantagem. Se aparecer alguma onda lá em casa, a gente a tira e cobrir para a cabeça. E isso é uma piada extemporânea. A verdade é que podias ao ensinhar, pido ir lá à casa de... Tirar-lhes os rinos... Se me dizia, me dizia, que era até levar-os de capa encarnada. Mas estava-te de capa encarnada. Depois, esta pequena apontada, mas que é interessante, que é o... O vento da Sociedade de São Pedro era o Armando de Sena, e estava aqui em São Irão do Salão no primeiro lugar. E o Salazar, quando chegou ali, depois entrou lá para dentro, o Armando de Sena vai, o Salazar, o que lá quer ver, eu vi... E lá ficamos cá fora, mas vimos que... O Salazar viu uma... E parou em frente de um quadro, do Eduardo Maltes da Milhanha, que se chamava ''Varições sobre o facto de banhar o zento''. Que era um... 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 Nós, é com dor de alma, temos que interromper este depoimento, não sei se queria concluir, mas comprometendo-nos desde já, ou desafiando-nos desde já, nos próximos programas públicos que vamos fazer, em que abordamos diferentes áreas, arquitetura, arte, arte contemporânea e o design, as áreas preferenciais da sociedade, de convidá-lo para... Tenho muito prazer, tenho aqui algum material que... Sim, isso é muito importante, talvez nós estamos a ter mais uma espécie de embaixada aqui na exposição de materiais da Ordem do Arquiteto. Isto tem, é, com certeza. Não, não temos isso. Não, não é, é um... Talvez é extraordinário. Sim, sim, sim. Deve haver aqui. O Sr. António ainda não nos abriu todos os eventos. É, é que assim, uma coisa encantadora que é a exposição, a exposição, a exposição. Mas, entende. Depois, outra coisa que também é o Encontro Nacional dos Arquitetos, que foi atribuído. E, é que está... E depois, quando precisarem, é... Sim, quando é que tal doemos, com o outro tempo. É uma coisa também interessante, que era o Diário que jogou todo no Edito, e tem um exemplo todos os anos, que fazia um balanço da situação, e eu tenho os correspondentes aos anos 60, que foram os anos de grande idade, e é interessante ver o aparecimento da Bovenquia, as referências de suas emocionalidades, a rivalidade do povo de Senig... Muito bem, por favor, como temos focado hoje, a disposição, quando precisar, tem um bom tempo. Muito obrigado. Obrigado. Convido muito a estar conosco, o Vitor Almeida, e agradecemos a vocês.